O Santos mantém sua busca para reformular o atual elenco para a temporada 2022. Claro, com a presença do técnico Fábio Carilli, que chegou este ano na Vila Belmiro com o objetivo de tirar a equipe das últimas colocações do campeonato brasileiro. Através disso, de acordo com as informações do G, o Peixe já definiu um nome para colocar no topo de sua lista de prioridades, o atacante Claizon, do Bahia. O atleta, que possui 26 anos, disputou o Brasileirão deste ano com a camisa do Cuiabá após ser emprestado pelo clube nordestino no início da temporada. No entanto, apesar do clube paulista estar interessado na compra do ponta esquerda, o Bahia, atual detentor de seus direitos, preferiu nobre conversas sobre a negociação e pretende esperar a virada do ano para iniciar suas movimentações no mercado. Entre os anos de 2017 e 2018, Claizon esteve ao lado de Carilho no Corinthians, onde o atacante disputou 77 partidas e colocou 7 bolas nas redes adversárias. Em 2021, o jogador entrou em campo 39 vezes pelo Cuiabá e, atualmente, possui contrato de mais um ano com o Bahia. O Santos mantém sua busca para reformular o atual elenco para a temporada 2022. Claro, com a presença do técnico Fábio Carilli, que chegou este ano na Vila Belmiro com o objetivo de tirar a equipe das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Através disso, de acordo com as informações do G, o Peixe já definiu um nome para colocar no topo de sua lista de prioridades, o atacante Claizon, do Bahia. O atleta, que possui 26 anos, disputou o Brasileirão deste ano com a camisa do Cuiabá após ser emprestado pelo clube nordestino no início da temporada. No entanto, apesar do clube paulista estar interessado na compra do ponta-esquerda, o Bahia, atual detentor de seus direitos, preferiu nobre conversas sobre a negociação e pretende esperar a virada do ano para iniciar suas movimentações no mercado. Entre os anos de 2017 e 2018, Claizon esteve ao lado de Carilho no Corinthians, onde o atacante disputou 77 partidas e colocou 7 bolas nas redes adversárias. Em 2021, o jogador entrou em campo 39 vezes pelo Cuiabá e, atualmente, possui contrato de mais um ano com o Bahia.